Vejo no meu pranto o seu rosto amigo E o meu pensamento vai buscar seu corpo pra ficar comigo Vejo no meu pranto o seu rosto amigo E o meu pensamento vai buscar seu corpo pra ficar comigo Eu moro na razão do pensamento Me alegro no momento que você chega sorrindo Sua boca me pedindo pra matar os seus desejos e você matar os meus Nossos segredos falam alto sem ter medo de quem possa censurar Tanto amar Descontraídos lá se vão nossos sentidos No amor se entregar Tanto amor Tanto amar Pensamento voa longe Vai pra mim buscar Tanto amor Tanto amar Pensamento voa longe Vai pra mim buscar Vejo no meu pranto o seu rosto amigo E o meu pensamento vai buscar seu corpo pra ficar comigo Vejo no meu pranto o seu rosto amigo E o meu pensamento vai buscar seu corpo pra ficar comigo Eu moro na razão do pensamento Me alegro no momento que você chega sorrindo Sua boca me pedindo pra matar os seus desejos e você matar os meus Nossos segredos falam alto sem ter medo de quem possa censurar Tanto amar Tanto amar Descontraídos lá se vão nossos sentidos No amor se entregar Tanto amor Tanto amar Pensamento voa longe Vai pra mim buscar Tanto amor Tanto amor Tanto amar Tanto amar Pensamento voa longe Vai pra mim buscar Tanto amor Tanto amar Pensamento voa longe Vai pra mim buscar Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Obrigado.